E aí, como é que estão todos vocês? Tudo bem? Olha, eu tava compondo aqui até agora Agora larguei o violão pra lá E vou fazer um pudim Não, primeiro eu vou fazer uma calda E é receita colada Colada por quê? Surrupiei A calda surrupiei Eu colei no canal da Maranhosa A calda que eu vou fazer aqui Aí depois eu vou passar pra vocês É muito simples de fazer E o pudim também, assim, eu sou cozinheiro novo Tô aprendendo ainda a fazer as coisas, né? Tem as coisas que eu invento, que eu crio e tal E tem algumas que eu surrupio Surrupio não, colo Cupio, cupio pra ser melhor Porque só inventaram uma receita na vida Só inventaram uma As outras são colas A música só fizeram uma Eu sou compositor e a música só inventaram uma As outras são colas Então, portanto, nós somos copiadores Das coisas que foram inventadas Pelos nossos antepassados E vamos lá, que eu já falei muito Vamos à calda Vou preparar aqui agora Duas xícaras de chá de açúcar Uma xícara de água e uma xícara de vinagre Que vai pro fogo Até engrossar Quando engrossar, depois eu mostro como se faz Como minha avó fazia É isso aí? Não, isso aí sim Como minha avó fazia pra saber o ponto da calda A calda tem um ponto diferente Que eu vou mostrar pra vocês Até lá Eu poderia estar fazendo lá no outro fogão Mas tá calor Eu tô aqui no quintal No nosso cantinho aqui, né? Então eu comecei aqui a fazer a calda São duas xícaras de açúcar Uma... Duas xícaras de chá de açúcar Uma de água E vamos engrossar E uma colherzinha de vinagre E vamos agora deixar dar ponto Quando eu for fazer a puxa Eu mostro pra vocês Como minha avó fazia Aprendi com minha querida avó Minha saudade querida avó Até lá Pus uma água aqui agora nessa calda Duas xícaras de açúcar Uma de água E agora que a açúcar derreteu Eu vou voltar pro fogo Eu pus mais um pouco de água, né? Pra dar uma... Aí eu vou dar o ponto de puxa nela Ok Ó Calda em ponto de puxa Como fazia minha avó Vamos ver se tá certo Porque eu desliguei o fogo E você não filmou na ordem via Não? Não, não filmou Ó Como fazia minha avó Olha Calda em ponto de puxa Olha só Esse aqui Que lindo Esse aqui Olha só É de dar água na boca É muito gostoso Você quer? Não, obrigada Não, olha só Obrigada Olha Aqui, ó Hum Tá, tá bonito Olha, esse aqui Pra vocês é neto Vocês nunca viram assim, ó Não Tá? A água que dá o ponto Na sua calda É de dar água na boca A calda tá lá esfriando Agora vamos aos ingredientes Uma latinha de leite Que é do mesmo leite condensado que eu usei Que é a mesma medida Aqui É a última gota Agora vamos, ó Mesma latinha do leite De creme de leite Usando aqui, ó O pão duro Que é pra não ficar nada Olha Não fica nada Que não pode desperdiçar Olha só Olha como ficou essa Aqui, ó Zero Nada Uma Caixinha de creme de leite Pode ser o Zero lactose O que você quiser Ó Qualquer marca também Usando o Pão duro Olha, não precisa nem lavar a vasilha Três ovos Médios Ou grande Ou pequeno Se for pequeno Pode pôr quatro Mas aqui eu pus Aos médios Então três dá Agora Eu vou bater Por cinco minutos Sabe por quê? Eu não gosto de fazer uma batidinha Só batendo por cinco minutos Zero gosto Ou cheiro de ovo Por isso que eu bato cinco minutos Tá bom? Vamos lá Agora Vai fazer barulho Até mais tarde Esse aqui vai Por causa de dar água na boca Vocês vão ver E aí Tudo bem, gente? Tô eu aqui de novo Olha Eu fiz aquele pudim Que eu tava fazendo Naquela hora Já desenformei E eu fiz um pudim Hoje Um pouquinho mais claro Tá vendo? Eu queria fazer um pouquinho mais clarinho E tal E olha como ficou Gostei Ficou gostoso Gostei Gostei muito Gostei muito Tá assim de Já provou um pedacinho Tá de dar água na boca Podem fazer aí Vocês vão gostar também Ficou muito bom Só no fogo Só no banho-maria Não foi no forno E não Ó E você E tem essa receita também No canal da Marineuza Tem aqui Dá um like pra nós lá Dá um Se inscreva lá no canal Tem no canal da Marineuza Mas não vai lá não Porque ela não sabe fazer esse pudim Foi eu que ensinei pra ela Se ela for fazer Ela tá me copiando Para Eu também copiei de alguém Esse pudim, Marineuza Ah, então tá Um beijo pra todos vocês Sejam sempre bem-vindos Um beijo, tá Espero que vocês gostem Até de novo Tchau